Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna e hoje eu tô aqui pra responder a Yasmin. Ela me mandou aquele sistema ali e pediu pra que eu resolvesse pra ela. Então, vamos lá, Yasmin. Se você acompanha o meu canal, você vai ver que eu prefiro o método da adição. Eu, sempre que eu posso, eu dou preferência pra ele. E aqui não vai ser diferente, tá? Então, o que que eu vou fazer, Yasmin? No método da adição, eu preciso ter, nas duas linhas, um mesmo número na frente, tá? Então, igual aqui, ó, 3 e 4. Eu precisava que esses números fossem iguais, o que não tá acontecendo. Eu preciso de números iguais e sinais diferentes. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou arrumar para que eu tenha isso. Não tá de cara do jeito que eu preciso, mas eu vou arrumar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a primeira linha vezes 5. Por quê? Na hora que eu faço vezes 5, o Y vezes 5 vai dar 5Y. Então, eu vou ter pelo menos o mesmo número com a linha de baixo, o número igual ao da linha de baixo, tá? Então, eu vou multiplicar a linha de cima por 5, tá? Outro detalhe. O ideal é que os sinais sejam diferentes. O ideal não. Tem que ser sinais diferentes. Então, além de multiplicar por 5, na verdade, eu vou trocar o sinal da linha. Na prática, eu vou multiplicar por menos 5, tá? Então, ó, eu vou multiplicar toda a primeira linha por menos 5. Por que por 5? Porque é o número que tá embaixo. Se aqui fosse 7, eu multiplicava por 7. Se fosse 12, eu multiplicava por 12. É assim por diante, tá? Então, vamos lá. Primeira linha vezes menos 5. Então, ela vai mudar o sinal e vai multiplicar por 5. Então, 3 vezes menos 5. 3 vezes 5, 15. Então, vai ficar, ó, menos 15. Repete o X. Menos 15X, ok? Depois, menos Y vezes menos 5. Y vezes 5, 5Y. E menos vezes menos, como eu já comentei com você, nós queremos mudar o sinal. Então, vai ficar mais 5Y. E 7 vezes menos 5, 7 vezes 5, 35. Com mais vezes menos, vai dar menos. Menos 35. Então, a linha de cima ficou totalmente diferente. Ficou menos 15X mais 5Y igual a menos 35. A linha de baixo, agora, eu vou só repetir. Não vou mexer nela em nada, não vou alterar. Então, ó, 4X menos 5Y igual a 2, ok? Então, repare que ficou do jeito que eu quero um número positivo e um número negativo, né? No caso, tem que ser a mesma letra, né? Então, tem mais 5Y menos 5Y. O mesmo número e sinais diferentes. Então, quando isso acontece, que é o ideal, é o que eu procuro, eu vou somar as duas linhas, tá? Por quê? Porque aí, mais 5Y com menos 5Y, isso vai zerar, são números opostos. E aí, eu tiro uma das letras, tá? Esse é o ideal. Então, aqui já vai sair. Menos 5Y mais 5Y vai sair. E o restante, eu vou juntar, tá? Então, menos 15, eu vou juntar com mais 4. Sinais diferentes para juntar. Então, na verdade, eu vou subtrair e colocar o sinal do maior. Então, menos 15 com mais 4, menos 11X. Ok? Repito a letra. Aqui já vai dar zero. Então, igual a menos 33 mais 2, menos 35 mais 2, menos 33. Eu tô falando a resposta. Por quê? Os dois, um é positivo, outro é negativo. Então, eu subtraio e prevalece o sinal do maior número. Então, menos 33. Então, temos aqui a equação. Menos 11X igual a menos 33. Quanto? Tô coçando aqui, perdão. Quando os dois termos estão negativos, quando X é negativo, nós multiplicamos por menos 1. Nós precisamos do X positivo. E aí, multiplicar por menos 1, Yasmin? Você deve saber que nós mudamos o sinal de toda a equação e não só do X que nós tínhamos, né? Então, aqui vai ficar 11X positivo e aqui vai ficar 33 positivo. Tá? Pra terminar a parte do X, temos que pensar que número vezes 11 vai dar 33. Basta dividir o 33 por 11. O 11 que está multiplicando passa para o outro lado. O quê? Dividindo. Então, 33 dividido por 11, isso vai dar 3. Então, já achei o valor de X. Pra achar o Y, eu substituo aquele valor 3 em qualquer equação, né? Que eu achar mais conveniente. Na original, na que eu multipliquei, na outra, tanto faz. Aqui eu achar melhor. Eu multiplico, tá? Então, eu vou pegar a menor equação que tem com números menores, que é a primeira equação original sem ser multiplicada. Mas, tanto faz. Se você quiser pegar a outra, vai dar certo também. Então, pegando a primeira, ó. O triplo de X menos o Y é igual a 7. Peguei a primeira equação. Acabei de achar que o X vale 3. Então, eu vou substituir o X por 3. Então, aqui vai ficar 3 vezes o valor de X, que é 3, menos Y, igual a 7. 3 vezes 3, isso é 9, menos Y, igual a 7. Então, repare. Agora é fácil. 9 menos que número que dá 7? 9 menos 2, não é? Ó, 9 menos 2, 7. Então, meu Y vale 2. Então, só arrumando a equação, eu passaria o 9 pro lado de cá. Então, ficaria 7. Ele troca de sinal, então, ele está sem sinal, quer dizer positivo, está sendo adicionado. Vai pra cá sendo subtraído. Fica, menos Y é igual a 7 menos 9. Isso aqui, novamente, sinais diferentes, subtraio e põe o sinal do maior. Menos 7 menos 9, no caso 9 menos 7, 2. Menos 2. Os dois termos negativos, multiplico novamente por menos 1. Pra quê? Pra responder o Y positivo. Então, Y é igual a 2. Aqui troco sinal, aqui troco sinal. Então, a minha segunda incógnita vale 2. Então, a solução do sistema é sempre um par ordenado, onde o X vem primeiro e o Y vem depois. Vem em ordem alfabética, né? Vem em N, o N vem primeiro, depois o N e assim por diante. Então, a nossa solução vai ser o valor de X e o valor de Y. Então, 3 e 2. Essa é a resposta que você procura, Yasmin. Espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, compartilhe com o pessoal da sua turma aí, né? Colabora com a Edna aqui, né? Beijo. E aí E aí